E outras duas cartas também foram encaminhadas aos Estados Unidos, criticando a política ambiental de Jair Bolsonaro. A CNN, o vice-presidente Hamilton Mourão, ironizou uma delas. Veja na reportagem de Matias Brotero. O grupo intitulado Artistas pela Amazônia enviou um apelo ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que ele não faça nenhum acordo bilateral com o governo Bolsonaro antes que o desmatamento na Amazônia seja reduzido. O documento é assinado por celebridades americanas, como Leonardo DiCaprio e Katy Perry, e por artistas brasileiros como Caetano Veloso e Gilberto Gil. A carta diz, abre aspas, um acordo com Bolsonaro não é a solução. Encorajamos você a continuar o diálogo com a sociedade civil, governos subnacionais, povos indígenas e comunidades locais da bacia amazônica, antes de anunciar quaisquer compromissos ou liberar quaisquer fundos. Fecha aspas. Tu acha que o Biden vai ler essa carta? O Biden não vai ler essa carta, isso é perda de tempo. O governo tem procurado fazer o trabalho dele, estamos com redução do desmatamento, não é simples. Estamos trabalhando sério dentro da Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticou o posicionamento dos artistas. No Twitter, ele escreveu, abre aspas, A outra carta foi enviada a autoridades da Cúpula do Clima pela Organização Não-Governamental de Direitos Humanos, Comissão ANES. O documento é assinado por membros da ONG, entre eles o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, e o ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser. O grupo denuncia práticas ambientais do governo Bolsonaro e diz que é uma distância entre o que é divulgado sobre o desmatamento na Amazônia e a realidade. Abre aspas. O governo vem enfraquecendo sistematicamente os órgãos de gestão ambiental. Diante de pressões internacionais e da sociedade brasileira, o governo Bolsonaro vem mudando de discurso, mas não de política. Fecha aspas. A agenda ambiental é uma prioridade do governo Joe Biden, que durante a campanha presidencial chegou a dizer que se o Brasil não acabasse com o desmatamento da Amazônia, ameaçaria o país com consequências econômicas. A Cúpula do Clima, organizada pelos Estados Unidos, vai acontecer na quinta e na sexta-feira. É uma tentativa do governo americano de voltar o jogo na questão ambiental. É uma reunião virtual, não é uma reunião simples, com 40 chefes de Estado, cada um tem três minutos para falar, então não devemos esperar grandes coisas dessa reunião. É um primeiro passo.